Você não entende agora, mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer Ele está no controle, então pra que temer Pare de chorar, Deus está cuidando de você E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar E quando Ele cuida, te dá forças pra andar Você não precisa mais temer E quando tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da tua vida